Os fundadores de São Paulo jamais imaginariam que São Paulo ia tomar a proporção que tem hoje. O Tietê tem um afluente que foi importante chamado Tamundo Atei, que vem aqui. Nessa posição, aqui, nasceu São Paulo. A arquitetura da cidade, não só pelos grandes tamanhos, mas também pela identidade e significado que a arquitetura traz.